Esta meditação tem a finalidade de aumentar a sua imunidade e as defesas do seu corpo em relação a doenças e a agentes externos negativos que prejudicam o seu equilíbrio físico, emocional e mental, proporcionando proteção e promovendo a cura. Olá, eu sou a Saniyaz Mbayate e vou guiar você por esta meditação para melhorar a sua imunidade. E se você gostar deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se for novo por aqui e de deixar nos comentários suas impressões sobre este vídeo, suas dúvidas, além de sugestões de novos vídeos que você deseja ver no canal. Essa prática meditativa vai ativar o seu Ki, que é a energia de defesa do seu corpo, também responsável pela sua imunidade. O propósito é trazer essa energia para a superfície, para proteger seus corpos físico, mental e emocional contra doenças, vibrações e energias negativas, proporcionando saúde e longevidade. Então, procure um ambiente calmo e silencioso. Certifique-se de que não será chamado pelos próximos 20 minutos. Coloque os seus dispositivos no modo não perturbe. Coloque os seus olhos. Coloque os seus pontos색os em seu corpo. Segure o ar no seu peito por 4 segundos. Solte o ar por mais 4 segundos. E mantenha-se sem ar por 4 segundos. Inspire novamente, segurando o ar. Respirando. Mantendo-se sem ar. Agora vamos fazer um relaxamento com o seu corpo físico, desde os pés até a cabeça. Comprima seus pés por alguns segundos. E solte-os, mexendo delicadamente. Contraia as panturrilhas por alguns segundos. E relaxe-as. Contraia as coxas por alguns segundos. E relaxe-as. Sinta um gostoso formigamento em suas pernas. Mantenha o ritmo profundo da sua respiração. Inspire fortemente, contraindo o seu quadril, as nádegas e a região dos isquios. E solte-os, para que fiquem totalmente à vontade. Sinta os seus órgãos reprodutores em pleno equilíbrio. Contraia os músculos da cintura e do abdômen. E relaxe-os. Sentindo seus órgãos da digestão em perfeita harmonia. E relaxe-os. Encha o peito de ar e contraia os músculos do seu tórax. E relaxe-o. Novamente, encha o peito de ar e contraia as suas costas e o seu pescoço. Segure essa compressão o mais que puder. E relaxe-os. Há muita tensão acumulada nessas regiões do corpo. Por isso, contraia e relaxe-os mais uma vez. Inspirando. Contraindo as costas e o pescoço. Expirando. E relaxando totalmente. Comprima seus braços e suas mãos. Então, relaxe-os. Vire o pescoço relaxando suavemente. Sinta cada movimento alongando seus músculos. E solte-o. Sentindo um agradável formigamento nos seus nervos e músculos. Concentre-se na sua cabeça. Contraia o maxilar por alguns segundos. E solte-o. Comprima a sua face e os seus olhos. Se relaxe, abrindo um leve sorriso. Leve as mãos ao couro cabeludo. E massageie suavemente. Por fim, solte suas mãos. O pescoço. Seu corpo todo. Sorria. E sinta a harmonia. E a alegria. de estar totalmente relaxado. Agora, vamos fazer um exercício para aumentar a sua imunidade e as defesas do seu organismo. Concentre-se na região baixa do seu abdômen. Mantendo o ritmo profundo da sua respiração. Nessa região, encontra-se a medula óssea. E produz a imunidade. Inspire profundamente. Direcionando o ar para a base de sua coluna. Para a sua medula. E expire. Inspire. Inspire novamente. Imaginando que as energias e substâncias que se encontram na medula espinhal. vão subindo ao longo da sua coluna com a inspiração. Essas energias vão subindo. Passando pela sua nuca. E chegando à sua cabeça. em um bálsamo protetor. Em um bálsamo protetor. na região. na região lombar. onde se localizam os seus rins. Inspire profundamente, direcionando a energia para os seus rins. Os rins são responsáveis pela saúde de sua coluna, de seus ossos e da sua medula óssea. Imagine que a energia que você inspira está estimulando e fortalecendo os seus rins e os seus nervos. Sinta um gostoso formigamento, quente e suave, subindo da base da sua coluna e se espalhando pelas suas costas. Agora, concentre-se no seu tórax, na região onde ficam o braço, o fígado e o timo, que tem importantes funções nos seus sistemas linfáticos e imunológicos. Inspire profundamente, direcionando a energia inspirada para esses órgãos, no seu tórax. Melhorando assim, as funções de defesa do seu corpo. Agora, que seus sistemas de defesa estão equilibrados, Vamos espalhar essas energias de defesa que você ativou por todo o seu corpo. Imagine que vem crescendo de dentro de você, dos sistemas de defesa do seu corpo, uma luz azul muito brilhante, formando uma espécie de aura protetora, uma armadura de luz esplandecente, que protege o seu corpo de forma sutil, mas muito resistente. Imagine que esta armadura de luz envolve o seu corpo delicadamente. Você pode ver essa luz brilhando intensamente, proporcionando defesa, saúde e bem-estar. E você se sente em paz, em equilíbrio, em harmonia. Seu corpo vibra perfeitamente. Suas emoções em perfeito equilíbrio. Sua mente é pura luz. Sua saúde é plena. E você sente muito bem-estar e alegria. E com essa sensação de proteção, de bem-estar, de plenitude, você vai percebendo o seu ambiente, sentindo o seu corpo muito relaxado, se espreguiçando, ouvindo os sons, abrindo os olhos e retornando na mais santa paz, e jogos, namaste, namaste, namaste. Amém. 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 Amém.